Bom dia pessoal, esse é mais um vídeo do Alancena 012 pra vocês Galera, eu tô vindo aqui pela praia, logo de manhã Dando um rolezinho, testando a câmera no queixo, eu tô gravando em 720x60 galera Vai ser um videozinho curto só pra testar a câmera Tá sem microfone, sem nada, eu coloquei a câmera no queixo, tô gravando em 720x60 Vamos ver se fica bom, eu quero que vocês deixem aí no comentário se tá bom a altura da câmera aí Beleza? Não liga pro som, só a câmera, porque o som eu vou colocar o microfone Eu tô gravando mesmo com o microfone da Bom Pro Só pra gente ter uma base como é que ficou Beleza galera, ó a praia, ó Eita, hoje não tem onda Ha, moleque Tá um pôr do sol daquele jeito galera O bagulho tá louco, de verdade mesmo Não sei se vai lá pra vocês verem, pensa no pôr do sol bonito Olha que coisa linda Eita, lê lê Olha que solão, hein Inverno com cara de verão O cabelo, olha a boca Pra que lara e logo cedo nas pistas Itanhaém galera, pensa numa praia que tem coruja Ah, meu Deus, é coruja pra todo lado Muita coruja Obrigado.